E a gente já vai falar sobre esse assunto ao vivo com o Ivan Lemos, que está lá no Corpo de Bombeiros, para falar dos cuidados que as pessoas têm que ter, porque além da agitação que já é esperada nessa época do ano, tem também o fato de que elas podem migrar para áreas urbanas fugindo do calor intenso no interior. Seria isso, Ivan? Isso mesmo, Bi. Elas ficam bem agitadas nessa época do ano justamente por causa do calor. E por isso tem que ter cuidado com as abelhas, precisa ter atenção ali, não se aproximar tanto delas nesses casos. A gente tem essa história que aconteceu na cidade de Porto Real do Colégio, o Ademir Santos, ele estava limpando um terreno ali na área rural de Porto Real do Colégio, quando foi atacado pelas abelhas. Ele chegou a ser socorrido com vida, foi levado para um hospital na cidade de Propriá, em Sergipe, mas lá ele não resistiu aos ferimentos, porque foram muitas picadas de abelha. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o Tenente José Humberto, do Corpo de Bombeiros, para dar orientações e dicas aqui para a gente. Boa noite. Nessa época do ano, elas ficam mais agitadas, então é preciso ter uma certa distância, é isso? Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, essa época do ano, devido à quentura, pode ser que ocorra a migração ou a divisão dos chames que estão ali no local. Muitas vezes acontece, não é só pela quentura, e sim por esse chame ser super populoso, aí eles se dividem, formam uma nova rainha e migram para outra área. Hoje, com o crescimento das cidades, seja ela capital ou interiores, os casos de chamado pelo 193 de chames de abelha, está mais recorrente. No tocante a ataque, muitas vezes se dá devido, no caso do senhor que foi atacado, muitas vezes se dá pela limpeza daquele terreno, que no caso não enxerga que aquele enxame está ali no local, e acidentalmente ele toca nesse enxame. Em seguida, aquelas abelhas, que são chamadas de operárias, elas agem de forma a defender esse enxame, logo atacando o cidadão, atacando a pessoa. E nesse momento ela também emite sinais para outras, e consequentemente vem aquela enxame, vem todas as operárias possíveis para defender, porque ela se sentiu ameaçada, e de acordo com as toxinas que elas agem no ferrão, leva, pode levar a óbito. Quando perceber que tem as abelhas ali nesse terreno, o que a pessoa deve fazer? Às vezes precisa limpar o terreno, mas o que deve fazer para poder tentar preservar a própria vida ou um ataque ali? Antes mesmo de começar a limpar, é ideal que você faça uma visualização do local. Visualizando o local de uma forma mais meticulosa possível, porque se for detectado, não inicia essa limpeza. Procure ligar para 193, no estado de Alagoas a gente atende todo o território de Alagoas. Procure acionar o bombeiro. No caso, se for de emergência, a gente vai lá e atua. Se caso não houver tanto perigo assim para o cidadão naquele momento, a gente entra com parcerias com alguns apicultores, repassando essa questão para eles. Tem algum momento que dê para identificar quando elas vão atacar, por exemplo, a pessoa está ali, vai limpar o terreno ou está perto de uma casa mesmo, numa área urbana. Dá para identificar quando elas vão atacar para se defender? No caso, identificamos, isolar o mais rápido possível. Isolar, se afastar e avisar aos vizinhos se estiver numa área urbana, que ali tem um chame de abelha e que ali tem risco, risco de morte. Então, se afasta e procura não executar o serviço que você estava planejando ali naquele momento. Existe uma distância que elas conseguem percorrer para atacar uma pessoa? Bom, ela, na verdade, quando ela se sente ameaçada, aonde ela vê o ser humano ou o animal em si, ela vai atacar. Você mesmo correndo, elas vão em busca de se defender. Então, essa distância não é uma distância exata. Ela foi por acidente atacada, aí ela vai até se defender até onde ela der. Não tem um limite ideal. Mas, no caso, para isolamento, o quanto mais distante você puder fazer, melhor. Pessoa que estiver sendo atacada ali pelas abelhas naquele momento, o que ela deve fazer? Fica parada? Anda? Tem algum comportamento que ela deve adotar durante esse ataque? Vamos lá. Se ela foi atacada, vai sentir logo uma dor muito forte no local, pode irritar. Ela procura se afastar, procura proteger o ouvido, o nariz, a boca e se afaste ali o mais depressa possível. Sendo atacada, picada por algum, não importa se for uma ou diversa, procure a unidade hospitalar mais próxima de você, para que possa fazer um exame, para que você não tenha uma reação alérgica. Então, principalmente proteger a cabeça nesse momento? Principalmente proteger a cabeça nesse momento. depois que foi picada ali pela abelha, ligar para o 93, né? Exatamente. Se você localiza o enxame, procure ligar o 93 e daí a gente faz a avaliação e vê a necessidade de atuar de imediato. Tenente Humberto, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade, pelos esclarecimentos. Eu volto com você, Beatriz, caindo uma chuvinha forte aqui na Serraria nesse momento. Previsão era de pancadas de chuva no final da tarde, chuva se confirmando. Fica aí o serviço do Tenente Humberto, esses esclarecimentos. Se a pessoa estiver ali num lugar que tenha abelha, você tem que tomar cuidado, se afastar e se tiver esse ataque, proteger a região da cabeça. Volto com você, Bia.